Olá, meus pequenos, meus amores, preparados para mais um dia de aula com a tia Bete? Hoje, vamos começar com matemática. Na nossa aulinha de matemática de hoje, vamos estar vendo aí tabelas e gráficos. Vamos junto com a tia para a nossa trilha pedagógica. Conteúdo, completando tabelas e gráficos da página 27, a atividade do manual do aluno das páginas 28, 29 e 30, e os objetivos dessa aula são organizar dados coletados em uma tabela, ler e interpretar tabelas, construir um gráfico com dados de tabela trabalhada. O que são tabelas e gráficos? O que é tabela? O que é gráficos? Tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Com eles, podemos visualizar um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura e a interpretação e até mesmo a utilização desses resultados. Eu tenho aí algumas dicas para ler e interpretar um gráfico. Prestem bastante atenção. A primeira dica, confira se as informações do gráfico batem com as do enunciado do exercício. Então, preste atenção. A primeira dica é que você confira se as informações do gráfico batem com as do enunciado do exercício. Depois, entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical e no eixo horizontal. E por último, a última dica é interpretar com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas. E aí, deu para entender? Então, vamos junto com a tia para a nossa atividade. Na página 27, lá no finalzinho da página 27, tem o seguinte. Completando tabelas e gráficos. E vamos ver a nossa amiga Emília, Marina e Anitta conversando. Antes de Emília e Marina irem para casa, a mãe de Anitta chamou as meninas para tomar um sorvete. E aí, a nossa amiga Emília fala o seguinte. Adoro sorvete de limão. Já a nossa amiga Marina. Eu gosto, mas eu prefiro de uva. Já a nossa amiga Anitta diz o seguinte. Eu, de abacaci. Olha só. A Emília gosta de limão. A Marina prefere de uva. E a nossa amiga Anitta, de abacaxi. Lá na página 28, tem o seguinte. Sorvete é um dos alimentos que as crianças mais gostam. Não é mesmo? E vocês, gostam também de sorvetes? Ah, eu adoro. O meu predileto é de chocolate. Aquele que vem com os pedacinhos mesmo do chocolate. É uma delícia. Quarta questão. Que tal fazer uma votação com a sua fruta e descobrir o sabor preferido do seu sorvete? O sabor preferido de sorvete. E aí tem a manga, o morango, o chocolate, o limão, o coco, a uva e o abacaxi. Letra A. Complete a tabela a seguir com os votos recebidos por cada sabor. Não vamos poder fazer isso na nossa turma, não é mesmo? Pois é, mas que tal fazer isso com a mamãe, o papai e todas as pessoas que convivem com você aí na sua casa? Pergunta a eles quais os sabores de sorvete que eles mais gostam. Dessas frutas que estão aí. Tá? Lembrando que o chocolate está representando a fruta do cacau. Ok? Faz aí, completa essa tabela com os votos recebidos na sua moradia. Depende da quantidade de pessoas, você pede para eles escolherem de dois a três sabores. Combinado assim. Vamos lá para a página 29, letra B. Agora, vamos colocar os dados da tabela no gráfico a seguir, pintando com um quadrinho para cada voto. E aí vai ter o gráfico do zero, né? Na coluna vertical vai ter as frutas. Abacaxi, fruta, morango, coco, chocolate, limão. E na horizontal vai ter do número zero ao quinze. E dependendo da quantidade de votos, você vai pintando os quadradinhos. Ok? Letra C. Qual é o sabor de que a sua turma mais gosta? E aí, qual é o sabor que a turma aí da sua casa, da sua moradia, as pessoas que convivem com você, mais gosta? E letra D. E qual é o sabor menos apreciado? Letra E. A maioria dos alunos prefere sorvete de morango ou de limão? E aí, a maioria do pessoal da sua casa, a sua turminha aí, dessa galera bacana, qual eles preferem mais? De morango ou de limão? Letra F. Some os votos dos sabores morango, chocolate, uva e uva. E quantos são? E aí, você vai somar os votos dos de morango, com os de chocolate, com os de uva e vai obter aí o resultado. Tá bom? Lembrando, parcela, parcela, parcela. A adição, o resultado, né? A soma. Vamos para a página 30. Encerrando a nossa atividade com a letrinha G. Some os votos dos dois sabores que foram menos votados. Quantos são? E aí, você vai pegar os dois sabores que foram menos votados e vai formar aí a adição, né? Parcela, parcela, com a quantidade de votos e a soma, o resultado. Tá? E depois você aí desenha as frutas, né? Os sabores que foram menos votados. Tá bom? E colocando, é claro, o resultado, a quantidade. Combinado assim? Por hoje é só. Encerramos matemática por aqui. Fiquem com Deus e um beijinho no coração de vocês.